Descrição técnica do código de problema OBDII, entrada baixa do circuito do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, ST, o que isso significa, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Honda, Toyota, Volkswagen, VW, Mazda, Dodge, Ford, BW, etc., Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, o sensor ST, temperatura do líquido de refrigeração do motor, é um termistor localizado no bloco do motor ou em outra passagem do líquido de refrigeração, altera a resistência com as mudanças de temperatura do líquido de refrigeração com o qual está em contato, Geralmente é um sensor de dois fios, um fio é uma referência de 5 volts do PCM, módulo de controle do trem de força, e o outro é um aterramento fornecido pelo PCM, à medida que a temperatura do líquido de refrigeração muda, A resistência do sensor muda quando o motor está frio, a resistência é alta quando o motor está quente, a resistência é baixa, se o PCM detectar uma tensão de sinal menor que a faixa operacional normal do sensor, o código P0117 será definido, Um exemplo de sensor ST de temperatura do líquido de arrefecimento do motor Sintomas os sintomas potenciais incluem, iluminação 1000, lâmpada indicadora de mal funcionamento, pouca economia de combustível, baixa dirigibilidade, o motor pode ficar áspero ou soprar fumaça preta pelo tubo de escape, pode não ficar ocioso, pode iniciar e morrer Causas possíveis, causas do código P0117 inclui, sensor ST inválido, curto circuito, a terra no circuito de sinal ST, conectores defeituosos ou danificados, câblagem danificada, terminais soltos no ST ou PCM, possivelmente um motor superaquecido, PCM ruim, soluções possíveis, possíveis como esse código é para um sinal anormalmente baixo, para o PCM da ST, O PCM viu uma condição excessivamente quente no líquido de arrefecimento do motor, isso pode ser devido a uma falha no sensor ou na fiação do ST, mas pode ser causado por um motor superaquecido, portanto, se o motor estiver superaquecido, faça o diagnóstico primeiro Dito isto, aqui estão as soluções possíveis, usando uma ferramenta de verificação, com o KOEO, chave com o motor desligado, verifique a leitura do ST no visor, em um motor frio, a leitura do ST deve corresponder à leitura do sensor IAT, em Take Air Temperature, caso contrário, substitua o sensor ST 1. Se a leitura da ST estiver mostrando uma leitura excessivamente quente, por exemplo, mais de 260 graus, F, depois desconecte o sensor ST, isso deve fazer com que a leitura da ST caia para a leitura extremamente fria, cerca de menos 30 graus F, se isso acontecer, substitua o sensor, porque ele está em curto-circuito, Se não alterar a leitura, verifique se há um curto-circuito no circuito de sinal da fiação do ST, pode ser que os dois fios da ST estejam em curto entre si, procure por qualquer atrito ou fiação derretida, repare conforme necessário, uma, se você não encontrar nenhum problema de fiação e a leitura do ST não cair ao extremo mais frio quando desconectada, verifique se há tensão saindo do PCM no pino do fio de sinal no conector PCM, Se não houver tensão, ou estiver baixa, o PCM poderá estar com defeito, nota, em alguns modelos, é possível que o sinal de referência de 5 volts seja temporariamente curto, isso pode acontecer se um sensor do motor reduzir internamente a referência de 5 volts, como a referência de 5 volts é um circuito compartilhado em muitos modelos, isso fará com que seja anormalmente baixo, geralmente, embora isso seja acompanhado por vários outros códigos de sensor, se você suspeitar que esse seja o caso, desconecte cada sensor até que a referência de 5 volts reapareça, o último sensor desconectado é o sensor ofensivo, substitua e verifique novamente o fio do sinal do conector PCM2, Se a leitura da ST da ferramenta de digitalização parecer normal no momento, o problema poderá ser intermitente, use um teste de manobra para manipular o chicote elétrico e os conectores enquanto observa a leitura do ST na ferramenta de digitalização, repare qualquer fiação ou conector que esteja solto ou corroído, Você pode verificar os dados do quadro congelar se a sua ferramenta de digitalização tiver essa função, ele mostrará a leitura da ST quando a falha ocorreu, se mostrar que a leitura está no ponto mais quente, substitua o sensor ST e veja se o código reaparece, Outros DTCS de sensores e circuitos ACT, P0115, P0116, P0118, P0119, P0125, P0128,